Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil O comércio hoje de Santa Bárbara do Oeste Na área central ou até na zona leste Funciona até às 14 horas Este dia 31 de dezembro Acompanha mais conosco aqui ao vivo Eu vou aproveitar e entrar aqui e mostrar também a loja Marcilha, né? Vamos ver até que hora funciona hoje essa loja aqui também, né? Boa, tudo bem? Pode falar conosco? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom, até que hora funciona a loja aqui? Hoje nós vamos até às 16 horas Até às 16 horas, até às 4 horas da tarde Beleza Até às 4 horas da tarde estamos aqui esperando os clientes Tá, e eu vou mostrar um pouco aqui do produto, tá? Isso, fique à vontade Mariano Tá bom Tá bom, olha, eu vou subir de elevador Porque não é pra ninguém, né? Final de ano, ter que ficar subindo de escada Aí não dá certo, né? Mas vou mostrar um pouco de tudo Até às 4 horas da tarde esta loja vai estar funcionando também, né? Mostrar por... Olha, estão falando aí 40% de desconto, hein? Venha pra cá Venha conferir também O comércio de Santa Bárbara do Oeste Mostrar um pouco mais aqui Depois eu vou mostrar a área central também Como que está, né? Por hora estou mostrando só aqui a loja Marcília, né? Aqui você pode acompanhar conosco aqui Ao vivo, né? Aliás, não dá pra descer contra Isso daqui, né? Ou da... Mas olha aqui Acompanha conosco O Claudio Mariano e o portal SB Notícia Não desça aqui que é perigoso, tá? Tá aí Não pode descer ao contrário, né? E você sabe como que é O tombo Nesse período de campeonato aqui, né? Ficar hospitalizado Não é nada bom Mas vamos descer pela escada agora, né? Quem sobe de elevador Tem que descer pela escada Tá aqui, ó Um pouquinho mais na loja Marcília Acompanha conosco aqui E eu estou sempre mostrando os produtos Em bons preços, né? Hoje já estive também no mercado Balanço do supermercado Agora estou aqui E vou mostrar a área Bom dia, Paulo Pedir licença aí Pra entrar aqui E mostrar Mas eu vou mostrar o centro da cidade Também Bom Alguns comércios Vai fechar Às 14 horas Esse vai fechar Às 16 horas Tá aí Fica registrado aqui Na rua Dona Margarida, né? E a loja aqui Marcília Pode vir acompanhar conosco aqui E agora vou mostrar o centro Pra vocês Tudo bem? Bom O comércio aqui Tá previsto aí Até pras 14 horas Do dia de hoje Ao cinto Algumas pessoas Deixam de usar o cinto E a multa vem, né? Mas fica um Boa Mas fica um alerta aí também Pra Pros motorista Que usa As duas vias Tanto da rua Santa Bárbara Que é Trabalho e artigo Que não pode parar no local Aqui é Esse local aqui Que eu Estou falando Que existem Placa Placa Proibido parar Estacionar Mas muitas pessoas Ainda param No meio aqui E aqui tem Câmera de monitoramento Não tem como Você não levar Aquela Canetada Né? E isso Alguém já presenciou Também Né? Existe o alerta Existe aí Olha Proibido parar Estacionar aqui E isso vem acontecendo Direto Né? Então que fica o registro Também E às vezes Pode gerar até um acidente Ou outro Que estiver Distraído E acabar batendo Na traseira Do veículo E esse local Não foi feito Para parar os veículos Neste local E você vai Poder deparar Isso Mas olha O comércio Até as 14 horas Deste dia 31 De dezembro Mais detalhe Você pode acompanhar No portal SB Notícias Também A Rádio Brasil E aliás O ano que vem A Rádio Brasil Vai passar FM 81.9 É isso mesmo É Mas fica aqui O registro Pelo portal SB Notícias E Rádio Brasil Com você Cláudio Mariano Para Jornalismo Da Brasil